Linda 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 No que se apresenta O triste se ausenta Fecha a alegria Acorda e olha O céu Que o sol vem trazendo Bom dia Ai Glória e olha o céu Que o sol vem trazendo Bom dia 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 Tchau, tchau. Linda, te sinto mais bela, me fico na espera, me sinto tão só mais, o tempo que passa, em dor maior, bem maior. Linda, o que se apresenta, o triste se ausenta, fez-se a alegria. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Corra e olha o céu, que o sol vem trazer, bom dia. Corra e olha o céu.